Dá pra acreditar que cada grama dessa substância aí pode ser vendida por 7 mil reais? Pois é, esse material é veneno de cobra coral. O valor elevadíssimo pode ser explicado pelo destino da substância. O veneno é utilizado para remédios, como tratamento de câncer, que o veneno vai para a Alemanha e lá se transforma no remédio chamado Ancrod. E nós, aqui no Brasil, não temos esse medicamento. Falta matéria-prima e também é utilizado para derrame cerebral. O veneno de outras cobras também é utilizado. No caso das jararacas, cada grama do material custa 300 reais. E o investimento para se tornar um serpentário não é dos mais altos. Isso sem contar com a rápida reprodução. Cada fêmea pode gerar, em média, 15 filhotes por ano. E o veneno desses filhotes também pode ser extraído. Quanto à alimentação, cada cobra come de 3 a 4 ratos por mês, que geralmente são criados paralelamente. Mas manusear as cobras é bastante perigoso. Por isso, a tarefa cabe a uma equipe especializada. Nós temos uma equipe de veterinários e biólogos que vai até a propriedade da pessoa e faz todo o manejo e a extração do veneno. Então, essa visita é apenas uma vez por mês. Os animais para a criação podem ser tantos encaminhados pelo IBAMA, como obtidos de criadores autorizados. E para ensinar como criar as serpentes da forma correta, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba realiza um curso no próximo dia 11. Então, nós estamos fazendo um curso de criação de serpentes onde a pessoa vai aprender como obter a autorização do IBAMA, como fazer as instalações, né? As empresas, nós indicamos quatro empresas que compram o veneno, fazem contrato, para que o pequeno produtor rural tenha mais garantia. TIA